Eu utilizo esta narrativa dos meus failings, tipo das minhas quedas, para me empoderar, porque o Pipo não tem muita coragem de falar das bandeiras, das suas falhas, principalmente até no hip hop, principalmente até no hip hop, mas no rap pior, por causa da cena do ego. E eu, tipo, imagina, mano, eu sou estudante de relações internacionais, embora que partiu o lápis, né? No primeiro ano, mas, tipo, desde toda a minha life, eu sempre me dei com alas opostas. Estás a ver? Tipo, imagina, na altura que eu andava com o Ricardo, havia clima com fascínoras, onde se estigavam, onde não sei das quantas, extremo signo, né? Tipo, na altura, já teve, né? Já tínhamos bife com o noxar, já tínhamos bife, não sei quantos. E a meio termo, eu fui sempre me dando, tipo, na altura em que eu entro para os calibrados, estás a ver? Foi, tipo, uma decepção para a bué de meus niggas, tipo, porra, perdemos o niggas, esse niggas era o nosso savior daqui. Eu também fiquei matado. Estás a ver? O pessoal ficou, tipo, o latão ficou comercial, estás a ver? Então, tipo, o bué people ficou, tipo, fonix, man, epa, esse niggas, não sei quantos. Mas, no fundo, eu sempre me dei espaço de eu ser livre. Estás a ver? Eu sempre fui, sempre fui real comigo mesmo, antes de ser real a clichés. Certo. Estás a ver? Porque eu fui descobrindo que, tipo, eu curto de música, mano, e eu não vou... Mano, eu lembro-me que, por exemplo, isso também é já o fim da picada. Eu lembro-me que quando nós... Houve uma altura que o próprio Bob confessou que, tipo, com o Luat, ele disse, como é que você consegue ser amigo do latão? O latão não deve saber se calhar quem é o Hugo Chávez. Tipo, me roubam da puta de merda. Você, para ser um amigo, eu tenho que saber de história. Eu tenho que saber. Estás a ver? É tipo... Quer dizer, o Luat, quer dizer, achavam para ti, tipo, já um direito de boé vazio e não sei o que, tipo, o julgamento, né? Tipo, o Luat perguntasse como no Bob... Havia essas expressões, estás a ver? Havia essas expressões, estás a ver? Eu até tenho uma história com o próprio Luat, que é, tipo, meio funny, estás a ver? É tipo, meio funny. Eu lembro-me que, em 2001, antes das Torres Gêmeas caírem, eu estava em Nova York. Tipo, imagina, as Torres Gêmeas caíram dia 11. Eu, tipo, no dia 7 ou no dia 8, eu estava lá. Não amo. O tio, pai do Anselmo, era diplomata lá. Ele era representante agora nas Nações Unidas. O Anselmo vivia lá, sabe-se? O Anselmo viveu nos Estados Unidos, né? E eu estive lá, fui passar minhas férias lá, em setembro. Depois começam as aulas, é no dia 14, dia 15, no ensino português. Então, pronto, terminaram as férias. Fui para Luanda. Fui para Lisboa. Voltei para Lisboa. Vivia na Tuga, na altura. E eu lembro-me que... Eu estava... Eu vivia no pé do estádio do Benfica. Chama-se a zona? Chama-se Benfica mesmo. Estava ali na zona do Benfica, no Calharis. E eu estava a andar. É para ir ver, tipo, reconheci o... E acho que eu estava com os irmãos a jogar basquete, em umas quadras públicas, tem lá. E aí, mas eu já muito blim-blim, está vendo? Já era calibrado na altura? Não, não existia calibrados. Nem sequer conhecia o Ivo. Estava lá em 2001. Ah, ok. Ok. Mas eles já eram o Brigadeiro Mata Fracos. Desde sempre, mano. Eles já estavam... Eles já eram pelo menos em 98, né? Naquela altura ali. Pá, mais cedo do que eu. Mas eu já conhecia ele, né? Porque eu já tinha música com MC K. A minha primeira música eu gravei com MC K. Estava bem podre. Também só comecei a ficar forte há pouco tempo. Mas já... Então, tipo... O que é que aconteceu? É pá, eu, tipo... Porra. Curto o bué desse niga, está a ver? Já, fui já fazer o aprox. Mas eu ligado no máximo. Cal, t-shirt azul bebê. E o caraça, tênis azul bebê, bling, bling, um Rolex já falso. Fresh. E o clean, no máximo. Mais fresco que o APM. E aí, fui já ter com ele bandanas, já assim, não sei o que. Mas tudo contra. O clichê, né? Eu tava, tipo, inga da Cash Money. Aí, da Probs, tipo, no Stick Fingers. Imagina o Silk the Shocker. Aí, da Probs, aí da Probs, tipo, no culto de rap. Não, culto de rap ia ser, recebeu bem. Mas tudo, não ia ser mesmo, sei lá. Stick Fingers, Fredo Star. Já, fui lá, tipo, eu, bro, como é que é? Tudo fixe, não sei o que. Tipo, pô, eu fiz uma música com MC K, não sei o que. Ó, pensar que o argumento do MC K. E aí, as... Já, ok, tá bom, fixe, já. Oh. Oh, shit. Botou no basquete dele. Reggie Miller e... Existou! Ui, foi a minha grande... Foi das minhas primeiras decepções amorosas. Eu posso considerar isso uma decepção equivalente a uma decepção amorosa. Tinha que ser um dunk, Ui. Tinha que ser mesmo um dunk. Pô, mas não é muito difícil me dunkar também, Ui. Eu só tenho 1,40m com falha. Mas eu também já te conhecia mesmo, né? Bem cagado. Não, 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 não sei. Não sei. Aquilo era, qual era o ano? Bro, não me lembro, mas 2001. 2,001. Bem cagado. Lote, já é malandro antigo. E aí, e então, tipo... Foi, tipo, pra primeira impressão, tipo, aquilo foi bué, bué, tipo, né? Eu era muito mais miúdo na altura, né? Devia ter, tipo, 21. É. Devia ter 21 anos. É pá, fiquei, tipo, triste com a situação. Mas pronto, é pá, caguei. Life goes on. Mas depois, quando eu começo a produzir a cena do Bob, não sei o que, depois faço a transição pra Calibrados, né? Porque eu entro nos Calibrados. Vocês conhecem a história como é que eu entro nos Calibrados, né? Entro porque eu cobrei dinheiro e eles não tinham como pra me pagar. É pá, e eu entrei, tipo... Fica só já aí. Fica já aqui, pá, vamos merda até morrer. Foi assim que eu entro pros Calibrados, né? Porque eu tinha o meu segmento dos meus niggas e tinha o meu hustle que eu fazia com o Vui. É pá, pronto. De repente, daí o choque do pessoal ficar naquela, não sei o que. E é pá, eu lembro que depois a música chora comigo. Eles tinham uma cena entre eles já, tipo, os cerebrais, né? Os que nunca deram bandeira na carreira. Em termos ideológicos. Já os retilíneos, linha reta, nunca deram bandeira nas filosofias. Eles tinham uma cena, que até é uma cena nice. Tipo, cada um quando lançasse um projeto, eles todos faziam, tipo, uma reação, tipo, via e-mail. Estás a ver? Onde, tipo, imagina, tu lanças o teu track, eu tenho o teu e-mail, eu ouço o teu, o teu track não, o teu álbum. E eu vou fazer uma resenha, todas as músicas, tipo, nesse som eu acho que o Flo tava, não sei o que, tá, 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 prop, etc. Eles faziam essa cena por e-mail. Pelo menos o Lato e o Bob tinham essa cena. Ok, ok. Com o Salva Terra também. E eu lembro-me que eu tenho uma música, o Chora Comigo, parte 2. Até vou lhe mandar o link, já. Chora Comigo, parte 2. O link do podcast, vou lá. Vale chegar, isso. Não tem como. Faz parte do Martin. Lembro-me que... Lembro-me que... Chora Comigo, parte 2. Guitarra do Kizu, a meu beat, no álbum do Bob. Grande Averso. Do Bobinagem, né? Não, Bobinagem é o Chora Comigo, parte 1. Ah, ok, ok. Eu acho que isto é... Não é do Diários. Eu acho que é do Menos Pão. Ok. Não. Não, Chora Comigo. Eu acho que... Bobinagem. Bobinagem é o Chora Comigo 1. Também tem só guitarra, aquilo. Não, não, esse é o outro. Grande ação. Um dos meus melhores versos. Quando eu digo... Sou maior que a Angola toda, com 1,5m de altura. A lâmpada vive por fora, mas o gênio brilha dentro. É tipo... Eu já nessa letra... Ah, e eu lembro-me que nos... No e-mail. No e-mail. Eu dei o bué props. É esse meu verso. Que é, o Luat já deu bué props. Sim, sim, sim. Isso tudo, não é que não me contou. É tudo tipo... Via Bob. Já. Estás a ver? Sim, sim. Via Bob. E... E essa música do Chora Comigo... Acaba por ser tipo... Expliquei na esquadra. Estás a ver? Tipo... É justificação... Que eu dou... No primeiro Chora Comigo... E no segundo... Acaba por ser tipo... A minha justificação... Porque é comercial. Como se eu fosse de vez alguma merda. Seus cais. Ela se explicaram. Eu ali estás a ver. Eu não estou a dizer. Tipo... A lâmpada brilha por fora. Tipo... Shine. Estás a ver o bling bling. Mas o gênio vive dentro. Toda vez... Esfrega só. Vai sair a genialidade. É o mais certo. Então... Pronto. Acho que... Mas depois a partir daí... Tipo... Obviamente... Que eu pus já tipo... Né? Ele marquei. Tipo... É para isso ir. Ele do outro lado da estrada. Eu aqui. Está a ver? É. Admiro as cenas dele. Tipo... Né? Se passar fome. Porque acredita no mama. Não sei quantos. A cena de... Da... Né? Da Kuzu dele. O Bruna dele. Por ser um Bruna ideológico. Estás a ver? Pronto. Há algumas atenuantes. Até familiares. Né? Há... Porque ele até certa altura... Mas já não estou bem atualizado do estado civil. Mas até uma altura ele estava com uma prima minha. Estás a ver? Ok. Pronto. Então isso tem um outro impacto. Mesmo familiar. Embora nunca tenha sido muito chegado. E muito próximo. É. A esse lado da família. Pelo menos a estes elementos da família. E tudo mais. Mas pronto. Tipo... Obviamente. Porra. Mano. X mil anos depois. Nigga. One love para ti. Estás a ver? Tipo... Numa cresce. Numa velha. Nunca falando e não sei o que é. Nunca. Me cruzei com ele. Lembro-me uma vez que eu estava na rádio. Vial. E eu tive a percepção dele estar dentro do carro. Falar o telefone. A falar não. A mexer no telefone. E eu estava a passar. Mas pronto. Tive a impressão que trocamos o olhar à distância. Mas quando eu passei ao pé do carro ele estava já assim. E vejo às vezes... Aí buscar a filha dele na escola. Minha filha estuda na mesma escola onde estuda a filha dele. Às vezes ele vejo de Bina. Aí na Marginal. Não sei o que. No Largo das Heroínas. Mas assim tipo... Me cruzar numa banda. E tirar um papo e não sei o que. Nunca. Mas desde sempre. Estás a ver? Eu vou te dizer que tipo... Às vezes que eu me encontrei com ele... Foi nesse dia. Em 2001. E agora isso que eu estou a contar. Nunca mais me cruzei nem numa banda. Que ele também está ali. Eu tipo... Estar aqui nunca. Estás a ver? Não sei o que eu estou a contar. Não sei o que eu estou a contar. Não sei o que eu estou a contar.